E tem novidade no caso daquele suspeito de furto que foi amarrado por policiais militares em São Paulo. A Defensoria Pública do Estado entrou com um pedido de habeas corpus, alegando que a juíza responsável por esse caso, ela só viu as imagens da condução do suspeito depois da audiência de custódia. E nessa audiência, ela determinou a prisão preventiva e descartou excessos na conduta dos PMs. Renan Filzi está acompanhando esse caso, ele vai trazer para a gente essa atualização e agora esse passo feito pela Defensoria Pública. Oi Renan, mais uma vez boa tarde. Tudo bem Carol, mais uma vez boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Essa novidade a respeito desse caso, desse homem de 32 anos que foi preso em flagrante, consta no boletim de ocorrência que ele e um compárcio menor de idade teriam furtado um supermercado na Zona Sul de São Paulo e levado duas caixas de bombom. Era o que estava com ele no momento em que ele foi preso. As imagens viralizaram quando ele chegava em uma unidade básica de saúde, amarrado pelos pés, pelas mãos. E aí, obviamente, toda a repercussão disso. E a gente teve essa novidade do caso. Por quê? Ele passou por todos os ritos da polícia, da justiça. Normalmente, a audiência de custódia teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. E justamente a decisão, vocês recordam, a gente conversava aqui no 360 a respeito da decisão da juíza que não viu excesso, abuso, tortura e que a conduta dos policiais teria sido normal. Porém, hoje, a gente está trazendo mais uma atualização, mais uma novidade. Que atualização é essa? A Defensoria Pública de São Paulo pedindo o habeas corpus para que a justiça solte, libere este homem de 32 anos. Por quê? Aí que está o X da questão. Segundo informações da própria Defensoria Pública, a juíza e tanto a Defensoria também, que conduziu a audiência de custódia do preso, não tiveram acesso às imagens. Há o vídeo que mostra o momento em que esses dois policiais carregavam esse homem na unidade básica de saúde amarrado pelos pés e pelas mãos. Vamos só recordar também que é um ponto extremamente importante. A ouvidoria da Polícia Militar já pediu as imagens do circuito de monitoramento dessa unidade básica de saúde. As imagens da Body Can, que são aquelas câmeras acopladas ao corpo dos policiais militares, também instaurou um inquérito para investigar a conduta desses policiais. Além disso, esses dois policiais militares estão afastados de suas funções até o término das investigações. Até o término, assim que a ouvidoria entender o motivo dessa ação, entender e investigar todas as causas e cruzar todos os dados para que tenha uma resposta final. Portanto, os policiais estão afastados e agora a gente tem essa novidade trazendo aqui no 360 a Defensoria Pública pedindo, primeiro, o habeas corpus desse homem de 32 anos. Por quê? Tanto a Defensoria quanto a juíza, que decidiu pela prisão, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a juíza, portanto, não teve acesso às imagens. Não viu simplesmente o que aconteceu e decidiu que não houve tortura, decidiu que a polícia agiu de uma maneira correta, por isso, converteu a prisão em flagrante em preventiva. É claro que a gente está acompanhando tudo de perto, porque, obviamente, teremos mais um desdobramento dessa ação e a gente aguarda o resultado desse habeas corpus e qualquer novidade a gente traz aqui no 360, Carol. Pois é, né, Renan? Ontem a gente já tratava sobre esse assunto aqui no 360 com a decisão da juíza, quando ela falava que não via excessos, sendo que a própria polícia militar afasta os agentes e se manifesta de forma contrária, condenando a atitude desses policiais? Exatamente, você tocou no ponto extremamente sensível e muito correto. No entendimento da própria corrigidoria, da ouvidoria da polícia militar, esses dois policiais agiram de uma maneira que não condiz com os ritos da própria corporação, da polícia militar. Por isso que ambos os policiais que aparecem nessas imagens foram afastados, o inquérito foi instaurado para que eles investiguem, eles possam entender o porquê dessa ação, né? Isso foi o que a corrigidoria, a ouvidoria da própria polícia militar entendeu. E aí, por um outro lado, a gente tem a decisão da juíza, a gente trouxe aqui, né, no 360, essa decisão totalmente contrária, dizendo que não teve abuso, que não teve tortura e que os policiais militares agiram de uma maneira correta. Portanto, a gente traz agora a atualização. A juíza não teve acesso, ela não viu os vídeos, né? E eu friso mais uma vez aqui, para a gente relembrar o que a gente estava falando ainda ontem, né? Vou abrir aspas, porque essa decisão da juíza, eu trago aqui as palavras do entendimento da juíza. Vamos abrir aspas. O que ela entendeu? Não há elementos que permitam concluir ter havido tortura, maus tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso, fecha aspas. A CNN teve acesso a esse conteúdo, a essa decisão e essas são as falas, essa foi, melhor dizendo, a fala da juíza. Ela disse que não teve maus tratos, não teve tortura e que os policiais agiram da maneira que teria que agir. Portanto, agora, a gente tem essa novidade, a Defensoria, portanto, pedindo habeas corpus, porque tanto a Defensoria, tanto a juíza, ambos não viram as imagens, não tiveram acesso às imagens, simplesmente decidiram sem ter visto absolutamente nada. Devolvo para você, Carol. Obrigada, Renan. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.